No ar No ar Nos E a gente todo sabãozinho, e a gente todo sabãozinho Feito dois apaixonados se vejando, namorando no chuveiro E a gente todo sabãozinho, no calor que vai ver A mente doa e a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo sabãozinho, a água vai levando mil barinhos de espuma É o nosso banho de prazer, de prazer E a gente todo sabãozinho, no calor que vai ver A mente doa e a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo sabãozinho, a água vai levando mil barinhos de espuma É o nosso banho de prazer, de prazer É muito mais que mereço, pra contar com teu sorriso Iluminando o meu viver toda manhã, como o brilho do sol Como o brilho do sol, sentindo a boca molhada Dando um beijo saboroso, carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, só pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer Fortalecer É a parte melhor do meu dia É tomar banho com você, mulher Com você A gente todo sabãozinho Vendo dois apaixonados se beijando Amorando no seu beijo A gente todo sabãozinho No calor que vai ver A mente doa e a mão desliza o corpo inteiro